Música Gurizada, o negócio é o seguinte, eu quero conversar com vocês nesse vídeo sobre formação de jogadores em cima de uma decisão tomada pela direção do Internacional nesta semana e o que eu acho que explica a atual diferença de patamar e talvez de elenco de Grêmio e Internacional. Antes eu quero te convidar para te inscrever no canal, dar o teu like, o teu joinha e comentar, debater, divergir, falar sobre futebol conosco. Vale também aqui um alerta, em época de pandemia, previna-se, tenha cautela, cuide dos idosos ao seu redor, busque informação correta e precisa, é o primeiro elemento que você necessita para que tome as providências necessárias e acima de tudo, trate a pandemia com serenidade, sem histeria, mas também, é claro, com seriedade. O Internacional anunciou nesta semana o fim do seu Inter-B, o time de transição, o Sub-23, o que significa uma economia mensal na casa de 300 mil reais, 3 milhões e 600 por ano. Eu espero que a decisão não seja apenas do ponto de vista econômico, o Inter foi orientado por uma empresa de consultoria belga que está trabalhando no Beira-Rio há cerca de um ano e meio. Eu espero que a decisão seja muito mais conceitual e, se assim for, eu começo a entender que a decisão foi acertada. O Inter espera que os seus jovens, a partir dos 20 anos, ou sirvam aos profissionais, ou sejam emprestados ou descartados com o contrato rescindido. Ok. Mas tem um aspecto que nós temos que levar em consideração e aqui na aldeia vale muito a comparação. O que eu acho que justifica hoje a diferença entre Grêmio e Internacional, que na minha opinião o Grêmio tem um elenco, tem um grupo de jogadores superior ao do Inter, e por isso vem conquistando títulos em cima de títulos nas últimas temporadas, é justamente a formação de atletas, a chegada de talentos ao time profissional. Hoje o Internacional tem um jogador formado na base que lhe é seu titular. Eu estou falando do zagueiro Bruno Fuchs. Além do Fuchs, o Internacional tem outros jogadores que ou chegaram agora ou tem jogado com certa frequência. O Rodrigo Moleto foi formado no Internacional, embora já esteja passando, já tenha passado os 30 anos. O Nonato, também formado no Internacional, prata da casa. O Prachedes, que chegou agora. E no mais o Internacional vive de contratações. Por isso investe tanto, por exemplo, no mercado da Argentina. O Inter está quase formando um time capaz de disputar o Campeonato Nacional da Argentina. Exagero à parte, o Grêmio tem apenas dois titulares formados no Olímpico ou na Arena. O Matheus Henrique e o Everton. Mas há uma diferença nisso aí. O Everton é hoje, simplesmente, um dos melhores jogadores em atividades no nosso país, rivalizando, na minha opinião, tão somente com o flamenguista Bruno Henrique. Bruno Henrique e Everton, metro a metro. Então, o Everton é um dos melhores jogadores do Brasil e faz diferença no time do Grêmio. Aliás, eu acho que esta, esta por si só, é a diferença que tem o time do Grêmio para o Internacional. Ah, eu acho que o Grêmio é melhor que o Inter, do ponto de vista de elenco, de plantel, embora no último granal, o Internacional tenha sido superior tecnicamente. Palmas para o Eduardo Cudê, que venceu o duelo tático com o Renato, mas no placar não fez diferença. Se você pega o Everton e troca a camisa dele de uma tricolor para uma colorada, acabou a diferença. O Inter passa a ser igual ou talvez melhor que o Grêmio. Tira o Everton do Grêmio, bota o Everton no Internacional, a diferença encerrou e talvez o Inter tenha um time no papel melhor que o time do Grêmio. Para que vocês vejam como um jogador pode fazer toda a diferença. O Internacional, nos últimos anos, vendeu dois jogadores para o mercado exterior. Estou falando de volume de dinheiro. Tem vendas pequenas, de sub-20, sub-23. Estou falando de volume de dinheiro. O lateral Iago, por 6 milhões de euros. E o goleiro Alisson, por 5 milhões de euros. Vamos ver o Grêmio. O Grêmio vendeu, além do time titular, que o Grêmio tem dois titulares, o Grêmio tem à sua disposição talentos como o Jean-Pierre, que talvez seja superior ao Everton a médio prazo. O garoto PP, que se hoje é um pouco abaixo do Everton, já tem mercado no cenário europeu. Talvez tenha o Ferreira, desde que regularize este imbróglio. E o Grêmio, nos últimos tempos, vendeu ninguém menos do que o garoto TT, que mal passou pelo time profissional, por 10 milhões de euros. Vendeu o Arthur, que hoje está simplesmente no Barcelona, por cerca de 40 milhões de euros. Vendeu o Pedro Rocha, antecessor do Everton, pela meia e ponta esquerda, por 12 milhões de euros. E vendeu recentemente para o Corinthians o Luan, já numa fase estabilizada, já não tão menino, mas que chegou no Grêmio e concluiu a sua etapa de formação no Grêmio. Vendeu o Luan para o Corinthians por 5 milhões de euros. Ou seja, só nesses quatro jogadores, o Grêmio arrecadou 67 milhões de euros. Quase 400 milhões de reais. Você sabe o que isso significa para um clube de futebol? Isso é tranquilidade de gestão. Isso faz com que o presidente, que os homens de futebol, tenham tranquilidade. Ou para investir, ou para administrar e para gerir. Em quatro vendas, o Grêmio chegou a 67 milhões de reais. E o Grêmio tem, ali, se quiser, na porta de saída, Matheus Henrique e Everton, titulares do time, tomara que fiquem, mais Jean-Pierre, IPP e talvez o Ferreira. Vocês lembram quem é que vendia jogadores assim, alguns anos atrás? Pois eu vou lembrar para vocês. O Internacional, a partir do começo dos anos 2000, só para citar alguns jogadores num levantamento rápido que eu fiz. Daniel Carvalho, Fábio Hockenbach, Luiz Adriano, Alexandre Pato, Nilmar, Fred, Tyson, Juliano, Damião e Oscar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Só o Oscar foram 25 milhões de euros. Reparem a diferença. Dez anos atrás, quinze anos atrás, o Internacional era o formador e era um dos principais clubes a exportar talentos para a Europa. Só num jogador, 25 milhões de euros. Isso se inverteu. Quem vende hoje é o Grêmio. Quem forma hoje é o Grêmio. O Grêmio tem no grupo Matheus Henrique, Everton, Jean-Pierre, Pepe, talvez o Ferreira. Vendeu recentemente, TT, Arthur, Pedro Rocha, Luan. Posso colocar ainda o Wallace, que veio do Havaí, quase formado. Vejam que esta diferença justifica o atual momento do Grêmio e do Internacional. Talvez por isso eu ache que o Grêmio tem um grupo de jogadores mais qualificado e talvez isso explique por que o Grêmio recentemente. ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores da América, ganha a Recopa, tem hegemonia no Campeonato Regional e sempre entra nas competições nacionais e internacionais respeitado. Esta conta, quem paga no Internacional, é o presidente Marcelo Medeiros. Mas não é ele que faz a despesa. A responsabilidade não é dele. A responsabilidade é de quem o antecedeu e mais atrás ainda. vem de Carvalho, Luíde e especialmente a fracassada gestão de Vitório Pífero. Mas é importante que o presidente Medeiros tenha consciência disso para que possa pensar para os seus sucessores, seja de que grupo for. No caso do Grêmio, o presidente Bolzano, que já está há muito tempo trabalhando, primeiramente antes com o Fábio Koff e um pouco depois, também gastou essa conta. Portanto, tem o mérito de formar esses jogadores. O Grêmio tem uma política diferenciada na formação de atletas que o Internacional já teve. Isto explica o atual momento vencedor do Grêmio e isto explica, ali atrás, alguns anos atrás, o momento vencedor que o Internacional enfrentou. De novo, eu espero que a decisão do Internacional de encerrar o seu departamento de Transição, time B ou Sub-23, tenha como base, ainda que orientado para uma empresa belga, credenciada internacionalmente. Enfim, eu espero que a decisão seja conceitual e nem de valores. Só para lembrar, R$ 300 mil por mês é uma barbeiragem no departamento de futebol profissional. Lembram? Nathanael. Este é o salário dele. R$ 300 mil por mês. E ele no Internacional é reserva do reserva. Assinam esta contratação Roberto Melo e Rodrigo Caetano. O Internacional tem, sim, que olhar em caráter emergencial para a sua formação de atletas, para a sua formação de talentos. Feitoria, gurizada! Vai um abraço.